Olá alunos, alunos e aluninhos! Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada! Hoje vamos conhecer o programa WinFF. Como que instala ele? Abre a central de programas do Ubuntu, escreve WinFF, WinFF, aparecendo ele, clica nele, instalar, só isso. Depois, menu iniciar, escreve o nome do programa e ele já aparece aqui. Ele já está aberto e essa é a interface dele. Ele é um programa muito completo e tem instalado muitas nossas necessidades em termos de conversão. Um exemplo comum, tem um arquivo .avi ou .mp4, um arquivo de vídeo e eu quero converter esse arquivo de vídeo para um arquivo de áudio. Como que eu faço isso? Aí você tem esse arquivo, eu vou até abrir aqui, ó, para vocês observarem. Isso aqui é uma videoaula, foi feita recentemente e eu vou usar como exemplo. Tome cuidado com o webcam. É um vídeo, beleza. Aí o que você faz? O programa aberto aqui, eu gosto de utilizar esse recurso. Eu clico no arquivo e arrasto e solto aqui dentro. Só isso, beleza. Quando ele está aqui dentro, o que você faz? Ele vai ter detalhes de saída. Esse detalhe de saída, você configura qual vai ser a saída dele. O interessante dele é que ele tem opções básicas e avançadas. Exemplo, converter para. Observe que ele tem áudio, avi, blackberry, creative scene, dvd, google, android, lg. Ele tem muitas possibilidades aqui dele de formatos. Então, quando você coloca uma dessas opções, aqui embaixo vai ter um pré-ajuste. Por exemplo, dentro da categoria de áudio, vai ter ac3 dvd, mp3, mpeg4 áudio, ogg, wma. Vai ter essas opções de áudio. Quando você coloca avi, ele vai ter pré-ajustes referentes ao avi. Está vendo? Vai ter essas opções. Quando você coloca aqui, por exemplo, do google, ele vai encontrar alguns formatos do google. Google IBM, para android, generic. Vai ter essas opções. Ele tem opções aqui de arquivos de áudio, vídeo. Para celular, tem lg aqui. Está vendo? Aí vai ter esse tipo de formato. Vai ter... Aqui, ó, Nokia, por exemplo. Ó, vai ter alguns formatos específicos. Então, ele é um programa muito completo. Vamos seguir a sequência da videoaula. É para apresentar sobre essa questão. Converter arquivo de vídeo em áudio. Eu coloco áudio. Posso escolher aqui, por exemplo, mp3, ogg. Você escolhe. E aqui, ele tem a pasta de destino. Que você pode selecionar a pasta de destino. Ou pode utilizar a pasta de origem. Que é a pasta onde está o arquivo. Que é essa daqui. Aí você vai... Clica em converter. Ó, iniciar o processo de conversão. Beleza. Ele abre essa abazinha aqui, essa janelinha. Ele mostra ali para você. Nessa pasta, você não precisa mexer em nada. Se precisar fazer alguma coisa, ele vai te avisar. Ele está executando a operação. Então, dependendo do tamanho do vídeo. Pode ser que demore um pouco. Esse aqui não é um vídeo em um minuto. Esse... Ó, terminou. Beleza. Aí terminou. É... É... Pressione Enter, né? Para continuar Enter. Aí ele vai fechar. Só isso. Aí eu vou ver aqui na minha pasta. Ó. Video exemplo ponto mp3. Aí eu abro ele. Vamos ver se esse mesmo aqui vai abrir só o áudio dele. Ó, abro. Ó. Vamos ver. Já já vou mostrar ela... A imagem maior para vocês. Então, só por não ter imagem aqui e eu estar ouvindo o áudio, já mostra que ele converteu. Ah, eu quero converter... É... 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 Para OGG, pode ser formato. Você pode. Você que é usuário avançado, é... Ele tem opções específicas. Ele tem essas opções, é... Padrões. Mas aqui do lado, quando você clica opções, vai abrir opções de vídeo, áudio, recortar, hora e FFMPEG. Então, essas opções avançadas são opções só para quando você vai realmente precisar fazer uma conversão e nessa conversão você quer adicionar alguma configuração específica. Tanto de vídeo, de áudio. Se você quiser recortar, ó... Ele vai ter a opção de topo, esquerda, direita, baixo. Observe o programa em português. Lembrando que, é... Já criamos um tutorial dele, utilizando áudio, imagem e texto dentro do site da comunidade Guarapa, que é www.guarapa.com.br Você vai na categoria de artigos, vai ter esse artigo lá, vai ter esse vídeo também e vai ter o artigo inteiro se você quiser ver como funciona. A funcionalidade dele é muito simples, muito fácil de usar, é... Nessas opções básicas. E, para quem quiser mexer em alguma coisa a mais, tem as opções avançadas. A gente já está utilizando ele, quando a gente precisou converter um vídeo em áudio, fazer algumas conversões, ele funcionou muito bem. O vídeo, você também pode converter um vídeo, por exemplo, AVI para um formato, um outro formato, por exemplo, AVI para MP4. Também é possível converter o vídeo para outros formatos. Então, aí tem muitas possibilidades, beleza? Tem um site oficial da comunidade Guarapa, que já foi inaugurado, a gente está fazendo ajustes, incluindo todo o conteúdo da comunidade lá, criando artigos também. E acesse lá. Qualquer dúvida ou crítica ou sugestão, deixe seu comentário, beleza?